E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baís. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje é um daqueles vídeos polêmicos, né rapaziada, que nós vamos falar mais uma vez sobre o eFootball 2022. Nesse vídeo eu decidi fazer esse vídeo porque o vídeo que eu trouxe ontem dividiu bastante opiniões quanto ao eFootball, que eu mencionei no vídeo sobre ele ser uma demo, né cara? Eu sugeri que ele poderia ser uma demo, e muitas pessoas mostraram algumas contradições contra essa afirmativa, né rapaziada? Deixe-me fazer esse vídeo baseado em informações, né cara? E vamos de uma vez entender por todas se o eFootball 2022, essa versão que a gente está julgando, é ou não uma demo, e se for quando ele sim deve vir a sua versão final, né rapaziada? Que é a sua versão definitiva. E então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo você apoia os vídeos de PES e FIFA aqui no canal, não esquece de deixar o seu gostei aqui abaixo, se inscrever aqui no canal, cara, para não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal. E vamos lá, rapaziada, vamos falar, tratar desse assunto, né rapaziada? O vídeo não vai ser longo, juro para vocês, né cara? Não vai ser longo. Vou fazer um vídeo bem rápido, só para a gente discutir sobre isso, né cara? Porque eu postei o vídeo ontem, eu falei e tudo mais, sobre a versão mais avançada, que no caso seria uma versão mais completa sobre o jogo, né cara? E no vídeo eu falei sobre ser uma versão demo, que a gente está testando e tudo mais. Só que isso é coisa que as pessoas mostraram muitas contradições, porque é claro, mano, querendo ou não, a própria Konami causa isso dentro da gente, causa esse pessimismo, né cara? Só que apesar de tudo, eu sei que o jogo está ruim, eu sei que mesmo se vira sua versão final baseada nesse jogo vai continuar ruim, vai melhorar um pouco, mas vai continuar ruim, né? Tá ligado? Mas sim, por ser um jogo contínuo, isso me deixa um pouco mais tranquilo, né rapaziada? Eu estou apresentando um pouco mais de otimismo quanto a isso, porque sim, é claro, todo esse hype negativo, a gente tem que continuar demonstrando esse hype negativo, até porque vocês veem eu fazendo vídeo, mas vocês não veem em momento algum eu elogiando, falando que o jogo está bom, né cara? Eu não fiz isso em nenhum momento, vocês viram fazendo isso, cara? Mano, fala aí que eu não sei, cara, eu não sei, mano, em um vídeo que eu fiz falando que o jogo estava legal, que o jogo estava bom, em todos os vídeos sempre causando essa negatividade. Só que será que é, vamos dizer, que é um caminho para a gente ter tanto pessimismo quanto ao jogo? Será que é para a gente já desistir do jogo de vez? Eu vou explicar para vocês que não é muito bem por aí, tá ligado? Eu não vou falar que o jogo após a sua versão final vai ficar bom, que vai ficar legal, até porque eu não joguei ainda, né cara? Eu estava com a mesma opinião sobre essa versão que a gente recebeu agora. Eu estava falando as coisas positivas do jogo, que viriam como novidades, só que eu nunca falei se o jogo seria bom, até porque eu não tinha testado, eu sempre falo isso só depois de testar o jogo, né cara? Então, eu não vou falar nesse vídeo se o jogo final vai ser bom ou vai ser ruim, até porque eu não tenho embasamento para falar sobre isso, né cara? Só depois que eu testar o jogo, mas sim, por incrível que pareça, para algumas pessoas, essa versão que a gente está jogando agora se trata de uma demo, né cara? Uma demo, por quê? Porque tem algumas pessoas que não confiaram no que eu falei que seria uma demo, por quê? Porque sim, o jogo tem 30 GB, sim rapaziada, e os modos completos estão bloqueados, né galera? Estão bloqueados e como vocês sabem, o jogo irá ser completado dentro dessa versão, então para algumas pessoas não faria sentido ser considerado uma versão demo. Só que foi pelo que foi dito em uma das entrevistas pelo Kimura, ele foi perguntado se isso é ou não uma demo, né rapaziada? Eu não vou mostrar para vocês agora, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele falou sim, que na prática não é uma demo, mas sim, funciona exatamente como uma demo, só não é na prática por quê? Porque normalmente uma demo é uma versão gratuita, onde eles disponibilizam essa demo para as pessoas estarem testando uma demonstração do jogo, da mesma forma que é esse jogo que a gente tem do Wii Football, com nove equipes, com poucos modos disponíveis, né rapaziada? Para as pessoas ir sim ou não estarem comprando o jogo, né cara? Estarem comprando o jogo pagando dinheiro, né cara? E sim, realmente não faria sentido a Konami lançar uma demo, até porque o jogo seria gratuito, tá ligado? Mas sim, essa versão que a gente tem, funciona como uma demo. E eu vou explicar para vocês o porquê que não recebemos os modos, porque temos todos os modos lá disponíveis como partida criativa, só que está tudo bloqueado. E no momento, temos só nove equipes disponíveis. E sem falar que muitos recursos de mecânica de gameplay não estão nessa versão que a gente está jogando, porque só tem uma palavra, né rapaziada? Não deu tempo da Konami colocar tudo isso antes do jogo lançar. Eles falaram mesmo que se eles deixassem para colocar tudo isso junto com o lançamento do jogo, o jogo não seria lançado ainda, que eu acho que seria o mais inteligente, o mais sensato a se fazer, né cara? Até porque não vale a pena lançar um jogo de qualquer jeito só para sair rápido. E foi isso que eles falaram. Que se eles deixassem para colocar todos os recursos, porque sim, eles tinham a intenção no início de colocar o MyClub, de colocar a partida criativa, de colocar os recursos de gameplay, colocar todas as equipes, só que segundo eles, o cara simplesmente não deu tempo de fazer isso já. Então eles decidiram lançar essa demo, essa versão de demonstração do jogo, para quando eles conseguissem trabalhar em tudo, eles disponibilizarem, como já foi confirmado no próximo dia 11 de novembro. Então querendo ou não, isso é uma demo, Manoelba? Sim, é basicamente uma versão de demonstração que a Konami disponibilizou, antes de estar disponibilizando todos os recursos do jogo completo. Então sim, isso que a gente está jogando não é o jogo completo, tem os recursos lá, porque o jogo demora... Mano, o jogo é 30 GB sim, o jogo é 30 GB é peso de um jogo completo. Só que sim, todos os modos estão bloqueados, porque a Konami ainda não finalizou esses modos, deve já ter finalizado nesse momento, mas quando o jogo saiu eles não ainda tinham finalizado para colocar, junto com o lançamento do jogo, só que eles decidiram soltar essa versão para as pessoas não ficarem sem nada. Isso foi o que foi dito por eles, tá ligado? Então sim, pelo que eles mesmos falaram, para não ficar sem nada, para as pessoas já testarem o PES antes de disponibilizar o jogo completo, então sim, essa é uma versão demo, né rapaziada? Essa é uma versão demo, não na prática, mas sim, se trata de uma versão de demonstração do jogo, até porque o jogo é gratuito e o jogo completo ainda vai chegar, tá rapaziada? Eu diria para vocês que por ser um jogo contínuo, não tem como falar que o jogo completo vai chegar já no dia 11 de novembro, mas sim, o jogo irá ficar. O que temos agora, cara, eu diria para vocês que essa é uma versão demo, porque tanto na gameplay dos gráficos, a jogabilidade vai ser finalizada, quanto os times também vão chegar, os modos vão chegar, então sim, cara, é uma versão bem inicial, né mano? Sem falar que estamos na versão 0.9, e na teoria, como eu falei no vídeo de ontem, uma versão para o seu lançamento é a versão 1.0, né rapaziada? Que é a versão inicial do jogo, então ainda não temos nem a primeira versão do lançamento do jogo, então sim, cara, querendo ou não, eu não estou falando que o jogo vai ficar bom, que vai ficar ruim na versão final, mas querendo ou não, isso é a versão demo, tá ligado? Então a gente tem sim ainda o que melhorar até a versão final, que a versão 1.0 pelo menos vai chegar no dia 11 de novembro, então isso eu já poderia considerar a versão final, tá ligado? É claro que será completado com outros modos, eu não sei se o modo edição já estará nessa versão, né rapaziada? Sei que a gente tiver atualizações, eu trago para vocês, mas sim, Master League, o Master Auto não vai chegar no dia 11 de novembro, então não dá para falar para vocês que ainda assim, ali já é o jogo completinho, completinho, mas quanto a gameplay, sim, o patch do dia 28 de outubro, o patch corretivo e a atualização no dia 11 de novembro, que irá incluir as novas mecânicas de gameplay, vamos falar que a gameplay do jogo pelo menos irá se apresentar na versão final até o dia 11 de novembro, então sim, dia 28 irá ter o patch corretivo que irá corrigir os problemas do jogo segundo a Konami, e no dia 11 de novembro sim, receberemos a atualização com as novas mecânicas de gameplay que receberam uma atualização nos gráficos, então sim rapaziada, o que nós teremos até agora é de uma versão demonstração, é de uma versão beta, pré-alpha, como vocês quiserem, tá ligado? Mas o que nós teremos após o dia 11 de novembro, após essas duas atualizações que nós receberemos, já será entre aspas a versão final quanto a gameplay, tá ligado? Então sim, até lá ainda tem chão, como eu falei pra vocês, tá ligado? Rapaziada, isso que a gente tá jogando é uma demo, né cara? Funciona como uma demo, a própria Konami falou que funciona como uma demo, apesar de não ser na prática, mas como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, sim, a gente ainda pode ter um pouco de paciência, né cara? Tem gente que já desistiu porque o jogo tá horrível, tá ligado? Mas sim, querido, a gente tem duas atualizações pra corrigir isso, né cara? É claro, eles vão ter mais atualizações futuras, só que a atualização do dia 28, que eles já estão preparando nesse momento, irá tirar os principais problemas, e a atualização do dia 11 de novembro irá melhorar talvez os gráficos, possivelmente irá sim incluir as novas mecânicas de gameplay que foram confirmadas. Então, como eu falei pra vocês, cara, eu vou ter paciência, eu recomendo vocês fazerem o mesmo, até o dia 11 de novembro, até porque nós não temos nada a perder, o jogo é gratuito, a gente tem sim que só dar essa oportunidade, né cara? Já demos esse voto de confiança pra Kurami, eles pisaram na bola, agora sim eles prometeram que isso será corrigido até o dia 28 de outubro, e será melhorado no dia 11 de novembro. Então, já que nós não temos nada a perder, tá ligado? Falta um mês pra isso acontecer, pra essa versão final estar chegando, então eu recomendo sim que vocês deem esse voto de confiança, né cara? O jogo é gratuito, tá ligado? Então vamos aguardar, né mano? Eu não tô passando pano nem nada do tipo, né cara? Eu só tô dando a minha opinião, que eu acho que vale a pena a gente ter um pouco mais de calma, né rapaziada? Um pouco mais de calma, pra gente ver o que vai acontecer após o dia 11 de novembro, e não continuar a mesma porcaria, cara, eu desisto oficialmente, tá ligado rapaziada? Eu desisto oficialmente, porque o jogo já, no lançamento já veio cagado, tá ligado? É claro que eles tentaram passar pano, falando que é uma versão inicial, falando que é uma versão de demonstração e coisas do tipo. Só que sim, cara, a gente querendo ou não ainda tem essas duas atualizações que na teoria virão para resolver os problemas da gameplay, né cara? Então vamos aguardar, né rapaziada? Porque querendo ou não, algumas pessoas ainda acham que não, mas ainda há esperança, né cara? Ainda há esperança pra você que é fã de PES, eu recomendo não desistir de ver, tá ligado? É claro, deixa o jogo lá encostado, eu recomendo não desinstalar, né cara? Deixa o jogo lá encostado, não joga, não entra, tá ligado? Pra crame ver que o jogo não tá sendo utilizado, inclusive eu não tô entrando no jogo, só entro quando eu vou fazer live, eu não jogo em momento algum, recomendo vocês fazerem o mesmo. Não joga o jogo, deixa o jogo ter poucas horas jogadas, que a crame consegue sim também ver as horas que o jogo tá sendo jogado. O jogo tem média de 36 horas, rapaziada, jogada por pessoas, cada vez que a pessoa entra no jogo tem média de 36 minutos, aí depois de 36 minutos a pessoa já fecha o jogo, tá ligado? Então não aguento jogar mais que isso. Eu recomendo vocês não jogarem o jogo, é mostrarem as suas insatisfações, darem o feedback pra Konami do que tá ruim, do que precisa melhorar, pra aí sim eles poderem estar corrigindo já no próximo dia 11 e nós podemos estar recebendo o melhor jogo possível, né rapaziada? Então sim, querendo ou não, isso funciona como uma versão demo, né rapaziada? Apesar de não ser. Então basicamente é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, o vídeo bem explicativo, esclarecendo a todos vocês como é o cenário atual que nós temos, né rapaziada? Então mano, espero que vocês tenham curtido, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação e também me segue na boiaquia como vocês estão vendo aqui desse lado, né rapaziada? Pra não perderem nenhuma live de PES e FIFA. Ficando por aqui rapaziada, até a próxima e... Falou!